E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô lançando agora pra vocês um mega sorteio que eu vou realizar no dia 10 de maio. Então, gente, olha só, são formas de gesso 3D, tua tacadão das formas, cada forma mais linda que a outra, pra você começar um negócio próprio, pra decorar sua casa, pra fazer peças lindíssimas, e assim você ganhar um bom dinheiro sem sair de casa. Quer ganhar essas formas? 10 pessoas vão ganhar no dia 10 de maio, pra você participar é muito simples. Já começa curtindo esse vídeo, compartilha pelo menos com um amigo seu, me segue aqui no Instagram, se inscreve aqui no YouTube, se você estiver aqui, e também, principalmente, vai lá no iBest 2023, que eu estou participando desse prêmio, e vota em mim. Todo dia você vota em mim, tá bom? Pra que eu possa conseguir passar de fases, tá? E assim trazer esse prêmio pra todos nós. Então, não fica de fora desse sorteio, participa agora. Já comenta aqui teu nome, pra que eu possa colocar na lista das pessoas que vão ser sorteadas, tá? Me segue no Instagram, se inscreve no meu canal do YouTube, e vai lá no meu perfil lá do iBest, que tá aqui o link também, tudo na descrição, e vota em mim. Aí você tira print e manda pra mim aqui no Instagram, tá bom? E é isso, gente, não perde. 10 pessoas vão ganhar essas formas lindíssimas do atacadão das formas no dia 10 de maio. Você pode ser um ganhador e você vai amar essas formas, porque são lindas demais, e você dá pra fazer muita coisa bacana vender e decorar a sua casa.